A cor dos olhos que eu gosto São os mais lindos após, nunca me dão os rostos Deles só tenho alegria Eles são a minha luz Encanto dos olhos meus O seu olhar me seduz São também a minha cruz Que me foi dada por Deus O seu olhar me seduz São também a minha cruz Que me foi dada por Deus Todos os dias que eu beijo Seus olhos com fé sentida Outros assim eu não vejo Develos sinto e desejo Juntos de mim toda a vida Outros assim eu não vejo Develos sinto e desejo Juntos de mim toda a vida Tão brilhantes, tão formosos Têm pra mim raro brilho Tão brilhantes, tão formosos Têm pra mim raro brilho Esses olhos misteriosos Tão belos e amorosos São os olhos dos meus filhos Esses olhos Misteriosos Tão belos e amorosos São os olhos dos meus filhos Têm pra mim raro brilho